Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, tô voltando aqui pra fazer um bolo pudim. Eu já tenho aí já no meu canal uma ressequinha de leite ninho, né? De leite em pó. Tem quatro, aqui vai quatro ovos, seis colheres de açúcar e aqui nessa lata tem duas colheres de... Ou duas colheres não, gente, desculpa. Duas xíricas de leite, de leite, do leite em pó, duas xíricas dessas, do leite em pó, que vai duas xíricas de 200 ml. E aqui também eu tenho três copos de 200 ml de água morna. Aqui eu já tô pondo o leite, batendo devagarzinho. Gente, aqui eu já vou com a água morna. Mexendo devagarzinho. Gente, eu acho que eu não vou botar essa água toda, meus amores. Vai ser mais ou menos uns três, uns dois copos e meio de 200 ml de água. Tá aqui mais um pouquinho. Só isso aqui, mais ou menos, ó. Ficou essa quantidade aqui dos três copos de 200 ml, dos três copos de água morna. Pessoal, agora eu vou bater aqui a massa do bolo. Aqui eu tenho dois ovos, aqui dentro do meu liquidificador. Cinco colheres de açúcar. 50 ml de óleo. 200 ml de leite. Duas colheres de chocolate. E aqui eu tô com duas xíricas de farinha já peneirada. Mas eu não vou pôr essa farinha toda, não, gente. Depois eu falo pra vocês o tanto que eu pôs. Gente, aqui já tava minha forma aqui, caramelada, ó. Aí aqui eu vou com minha massa, ó. Foi batida no liquidificador, né? Eu bati no liquidificador. Só que eu tive que pôr aqui na tigela pra ficar melhor. Olha. Gente, seja o que Deus quiser. Agora eu vou com o restante. Agora aqui é meu pudim. É assim mesmo. É assim mesmo. Pessoal, aqui já tá meu bolo pudim. Ficou como eu gostaria. Não queria que tivesse ficado mais alto. Mas o líquido do pudim acho que foi pouco. Era pra ter ficado mais... Assim, mais ou menos assim. Aí ele ficou mais ou menos. Não ficou assim do jeito que eu gostaria. Aqui tá meu pedaço de pudim. Vai pra meus todos... Pra meus todos seguidores. Que Deus nos dê uma boa noite. E tudo de bom. E fico todos na paz do Senhor.